Pra gente preparar esse frango, o que a gente vai fazer aqui? Aqui eu vou temperar ele aqui, ó, com sal e pimenta, tá, ó? É bem simples, você vai pegar os filés de frango, você vai temperar com sal e com pimenta, ó. Você coloca aqui um salzinho, pimentinha, ó, aqui. Aí aqui eu tenho o sachê sabor frango da Maratá. E aqui eu vou colocar, ó, um pouquinho, tá, só pra dar um sabor. Aí eu venho aqui com azeite, a panela já tá bem quente, é importante, tá? Eu vou lembrar pra vocês que quando vocês querem uma carne grelhadinha, com suculência, pra que ela não crie aquela água, espere a panela esquentar bastante. E aí você coloca, seja carne, o bife, o peixe, o frango, porque aí você vai manter, você vai grelhar. E você vai manter a suculência da carne. Se você botar esse espelho de frango aqui na panela fria, o que é que vai criar? Vai criar água ao redor. Aí em vez dele ficar suculento e douradinho, ele vai ficar, o quê? Burrachudo, né? Então aqui, ó, vamos ver a panela. Já tá bem quente, vamos colocar aqui desse lado. Ó, tá vendo, ó? Fez o barulhinho aqui, ó. Já tá bem quente. E aí a gente vai deixar eles grelharem de um lado ou do outro. E aí eu vou repetir o processo. Sal e pimenta desse outro lado, né? Que eu não coloquei. Aí a gente vem aqui com o salzinho. E coloca desse outro lado, novamente, ó. E aí a gente vai deixar grelhar. Porque nessa mesma panela, é onde a gente vai continuar a nossa receita. Porque a receita é de uma panela só. Olha que maravilha. Vamos ver aqui como é que tá o nosso filézinho, ó. Grelhando bonitinho. Tá vendo o que eu falei? Não soltou a água. Tá, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha que bacana. Grelhando por inteiro, sem soltar água. Por quê? Porque a panela estava aquecida. Outra coisa que não se pode fazer quando está grelhando um frango, é ficar assim, ó, pegar o garfo e, ó, apertando. Porque aí também você vai furar a carne, vai soltar o suco da carne, do frango, do peixe, do grelhado que você estiver fazendo e vai deixar a carne dura. E aqui, quando esse frango grelhar, a suculência dele vai ficar toda mantida aqui dentro, ó. Porque ele não tá soltando nenhum tipo de água. Esse é um segredo simples, uma dica fácil, mas que faz toda a diferença na hora do preparo, tá bom? Quase no ponto, eu vou dar mais um recadinho pra vocês. Claro que toda vez que a gente vem se arrumar, vem pro programa, a gente passa aonde? No Salão Express, que resolve tudo na nossa vida. Eu tô falando do Braubar, porque são mais de 13 anos de experiência, com mais de 40 unidades no Brasil. Essa franquia maravilhosa, que oferece serviços variados, como manicure, pedicure, escovas, penteados, tratamentos capilares, como esse que eu tô fazendo aí, depilação facial e design de sobrancelha. O Braubar prioriza não apenas a beleza, mas também a higiene e segurança. Ao chegar lá, cada cliente recebe um kit individual, higienizado e não reutilizado, tá? Além disso, no Braubar, você vai encontrar uma coloração orgânica, exclusiva, sem renas, metais pesados e amônio, que proporcionam isso, ó. Resultados incríveis pra suas sobrancelhas, pro seu cabelo, né? Com a técnica Lash Lift, seus cílios ganham realce natural. Lá, quando você visita o Braubar, você ainda tem esse atendimento aí, um caputino delicioso. E, ó, fica pronta rapidinho, sabe por quê? Porque a equipe lá é expressa, é uma na mão, uma no pé, uma no cabelo, uma fazendo o seu design. E rapidinho você fica linda, prontinha e se cuidando bastante. E é expressa e funciona de 10 da manhã às 10 da noite no Shopping Rio Futi, no piso L3. Porque a sua beleza merece essa qualidade sempre, tá? Lá no Braubar você já sabe. Chegou lá e tem combos especiais, tem maquiagem também. Tudo que você precisar, lá no Braubar você vai encontrar. Com qualidade, segurança, higiene e o melhor de tudo, com preços que a gente adora, né? Mulherada toda semana tá em salão, a gente gasta bastante. Imagine a gente se cuidar bem e ainda ter aqueles preços acessíveis. Segue aí. Aqui, ó, tá no ponto. O que que eu vou fazer agora? Ó, tá vendo aqui, ó, que grelhou bem dos dois lados, ó. E não soltou nada, né? Aí eu vou reservar. Vou tirar aqui. Tá bom, ó? Ui. E agora eu vou colocar aqui as nossas uvas. Uvas sem semente. Pode utilizar a vermelha? Pode, eu prefiro a verde pra esse prato. Aí aqui eu vou utilizar também, ó. Um cálice de vinho branco. Pra quê? Pra soltar todo o sabor que ficou no fundinho, ó. Aqui da panela. E aqui vai evaporar. Olha que maravilha. E a gente vai deixar reduzir. E agora eu vou entrar com um pouco de azeite balsâmico. Aí se você quiser um toquezinho agridoce, você pode entrar com um pouquinho, uma pitada de mel, tá? Também. Mas se você é daqueles que não gostam do toque agridoce, não precisa. Olha o cheiro, ó. Olha o cheiro aqui como é que tá. E o que é que você vai fazer? A gente vai deixar as uvas amolecerem um pouquinho. E reduzir, ó. Aqui já já vai tá prontinho. Olha o cheiro. Pena que não dá pra vocês sentirem ainda o cheirinho, tá? Mas é muito bom. E aqui eu ainda vou colocar pra dar uma veludada. Aveludada, colherzinha de manteiga. Só pra dar uma veludada aqui no molho. Todo molho que você for fazer, se você quiser dar uma veludada nele, acrescenta uma colherzinha de manteiga. Que fica muito bom. Ó. Vai finalizar. Já tá aqui no ponto. E agora eu vou colocar aqui os nossos filé aqui, ó. Pera aí, ó. Deixa eu colocar aqui. A gente vai arrumar eles aqui, ó. Pra gente colocar o nosso molho por cima. Aqui, ó. Reduziu bastante. As uvas já ficaram molinhas, ó. Já soltaram todo o suco. Olha como é que fica, ó. Tá vendo aqui? Esse é o ponto, ó. Você viu que as uvas já estão caramelizadas. E aqui a gente tem um molho de uva super simples. Fácil. Pra servir aqui. Acerta, doutor Fabrício, esse prato em casa? Fácil. Hã? Fácil. Fácil, né? Fácil, tranquilo. Ó. E aqui a gente vem, ó. Já coloca as uvas. Que foram curtidas aqui no vinho. Tá? No vinagre balsâmico. O molho simples. Rápido. E com um resultado incrível. Depois que você preparar em casa, você vai ver. E vai saber o que eu tô falando. E aqui, claro. Ó, verdinho. E aqui nesse bloco já foi uma saladinha. Por isso que eu digo. Quando a pessoa diz, eu não sei cozinhar. Sabe? Sabe? Você sabe montar. Porque aqui foram receitas bem fáceis, né? Muito prática aqui, ó. Porque a gente já tem um filé de frango ao molho de uvas. E um saladinho de cenoura com azeite, limão. Super prática, tá?